Na verdade, nós temos que ter o entendimento exato da competição e até mesmo da qualidade do adversário. Eu penso que o ABC foi o time que tentou mais as jogadas de frente, tentou mais buscar o gol adversário. Vocês vejam bem que a equipe do Vitória não finalizou uma bola igual. Eles realmente vieram numa condição até de o resultado de igualdade sendo bom para eles, pelo fato de ser dentro de casa. Agora, para o ABC não foi bom o resultado. Pelo primeiro tempo, eu achei muito igual ao jogo. De ambas as partes, nós também não criamos muito. E na segunda etapa, a equipe do ABC tentou mais, buscamos, criamos duas ou três situações ali boas de gols, mas infelizmente não conseguimos a conclusão. Mas, de qualquer forma, não poste hipótese nenhuma, dentro de uma condição de grupo, de dificuldade de competição, é responsável aos atletas. Eles estão no limite deles, estão dando tudo o que eles podem, mas pela dificuldade, pelo grau de qualidade dos adversários, sempre se esbarra muitas vezes num resultado de igualdade. Só para que vocês tenham um exemplo, a Folha do ABC é R$ 400 mil, a Folha do Vitória são R$ 2,5 milhões. R$ 400 mil, existe uma disparidade muito grande no aspecto financeiro. Isso aí, na hora do vamos ver, isso aí tem um peso muito grande. Mas eu não posso, e pode nenhuma, menosprezar o trabalho que esses meninos vêm fazendo no ABC. Todos eles estão procurando fazer o seu melhor. Então, só temos que procurar, dentro do próximo jogo, tentar a vitória para melhorarmos cada dia mais, cada vez mais a nossa classificação. Música Música